8, vem Vanessa, 9, grandona, grandona 10, desceu, gente, explicar depois é sacanagem, vou explicar pra vocês depois desse show que a Vanessa deu, como é que você faz o coice no banco, vou diminuir o peso que eu sou maneira, ela vai explicar mesmo, claro que eu vou, achei que vocês puxar o cabo, a gente bota esse step aqui pra aumentar esse ângulo e você conseguir chutar mais alto, você antes de puxar o cabo, apoia o joelho, apoia o antebraço, ó, foi, essa mão aqui, ela puxa e esse cotovelo aqui, ela empurra, a base tem que estar firme, abre o peito e empina a bunda, não pode puxar com as costas relaxadas, e ó, dobrou o joelho pra puxar, ó, olha pra cá, vem cá gata, tá vendo esse topinho aqui, ó, ela só vai pegar isso aqui, se ela chutar pra cima na diagonal, se chutar pra trás, é só a posterior, vai devagarzinho, minha flor, vem, pra cima, uma bunda arco-íris, lá em cima, dá pra ver agora? Pra cima na diagonal, pressão no calcanhar, tem que esticar o joelho, senão a bunda não tem pico de contração muscular, se você não chutar pra cima na diagonal, não vai conseguir contrair a bunda toda, a Vanessa tá sofrendo com três placas, vai Vanessa, vai, vai nada, vambora, você me ama, você não me ama, pra cima na diagonal, agora ó, pressão no calcanhar e esticou o joelho, isso aqui é importantíssimo, gente, isso aqui é difícil, essa técnica é difícil, foi toda criada aqui na DNA, mas se você levar a sério, vai dar muito resultado, não é verdade? Dá tchau, amiga, dá tchau, um beijo pra vocês!